Nossa língua a nós, nossa língua Está no ar o Nossa Língua Portuguesa. No programa de hoje eu converso com a jovem escritora Stella Florenci, que escreveu dois livros de contos e crônicas bem-humorados. Ainda no programa de hoje, o romantismo de Ivan Lins e Vitor Martins. E as respostas das pessoas nas ruas? Qual é o correto? Objetos em couro ou objetos de couro? Eu volto já já, não saia daí. Língua Portuguesa Nossa língua a nós, nossa língua Nossa Língua Portuguesa recebe a escritora paulista Stella Stella, em italiano, Florenci. Stella, que em italiano quer dizer estrela. Você já participou uma vez aqui do Nossa Língua Portuguesa? Você participou com um grupo, gravamos lá no Parque da Aclimação, se eu não me engano. Na Aclimação. Foi lá, não é? Foi lá. Com o pessoal da Escola Mosaico, não é isso? Do Grupo Mosaico. Da Escola de Escritores, é. Escola de Escritores, comandada pelo Gabriel Perisset. Não é isso? É isso aí. Minha voz continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. E naquela época vocês publicaram, ou tinham acabado de publicar um livro com textos de vários dos integrantes do grupo de trabalho. Era uma coletânea. Uma coletânea, um texto era seu. Por que os homens não cortam as unhas dos pés? É, esse texto não estava nesse livro, nessa coletânea. Estava no livro, porque eu tinha acabado de lançar essa coletânea e alguns meses depois, quando eu fui ao programa, o meu livro. É que vocês me deram tudo junto, eu já embolei as coisas aqui. Mas eu tinha lançado tudo junto, tudo bem. E eu emprestei, porque eu li e depois sugeri às pessoas que lessem e tal, esse texto das unhas aí, esse texto fez sucesso, viu? Que bom. O pessoal gostou. Você não podia dar só um toquezinho rápido para o nosso telespectador, porque você vai relançar, não é? Vou relançar. Assim ele fica com uma curiosidadezinha, assim, só para... É, o livro inteiro, porque os homens não cortam as unhas dos pés, pergunta, ele tem uma série de textos, a maioria são de mulheres falando dos seus homens. Então, os homens aparecem sempre do ponto de vista feminino. Por isso que eu aproveitei esse texto para usar como título. Mas essa história é a história de uma moça que foi abandonada e a primeira coisa que ela faz para afastar a dor do abandono, né? É pegar o primeiro defeito que ela se lembra do cara e ficar mascando mesmo aquele defeito. Sem parar o texto todo, ela fica girando em torno do fato dele não cortar as unhas dos pés, que é para se esquecer o fato que ela foi largada por ele, que ela vai ter de lidar com essa dor mais cedo ou mais tarde. Então ela diz, não, eu não quero nem saber, eu preciso de um cara que não corta as unhas dos pés? Eu não preciso. E aí ela tenta descobrir o porquê. E a maioria dos homens não corta mesmo as unhas dos pés. Não, é uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Porque depois de eu ter lançado o livro, as mulheres vinham para mim e falam, olha, meu marido não corta, meu novo não corta, meu namorado não corta, meu filho não corta. E por incrível que pareça, sabe o que eu descobri? Que eles não cortam porque as mulheres cortam para eles. Você está brincando. Foi a resposta que eu mais ouvi foi essa. Tanto que eu incorporei essa resposta na nova edição, ela está incorporada no meio do texto. Porque eu falei, eu não posso deixar de aproveitar isso, embora a resposta que a personagem ache seja uma coisa completamente maluca, que não tem nada a ver com essa. Mas essa foi a que eu mais ouvi, o que me deixou, me instigou a escrever outros textos, essa resposta. Atenção, terapeutas e companhia bela aí, olha que bela... É incrível isso, é incrível. Impressionante isso. Bom, você estudou letras, estudou secretariado, trabalhou como secretária dez anos. Dez longos anos. Aí um belo dia você falou, chega, eu tenho uma verve literária, eu tenho uma veia literária, eu tenho um fogo literário aqui, vou dar vazão a isso. É isso mesmo ou não? Foi exatamente isso que aconteceu. Eu trabalhei dez anos como secretária executiva, mas foi um tempo em que eu esqueci que eu gostava de escrever. Eu tinha esquecido, sabe aquela coisa, preciso trabalhar, preciso ganhar dinheiro, escrever é coisa que não dá certo mesmo. E eu simplesmente me esqueci, foram dez anos em que eu fiquei vegetando mesmo. Eu não escrevi nada nesses dez anos, até que um dia eu estava no escritório e eu olhei em volta assim e pensei, o que eu estou fazendo aqui? Mas foi uma coisa tão forte, tão potente, que eu só pude levantar, pegar a bolsa e ir embora. Tão forte que veio essa sensação, o que eu estou fazendo aqui? Nada a ver com as pessoas com as quais eu trabalhava, que eram pessoas muito legais. Mas acho que a vocação, ela de repente bateu na minha porta e acho que na minha cara, né? Bateu na minha cara. Isso é uma coisa que você recomenda a todo mundo? Não, não. Eu sempre falo que não, não, claro que não é uma coisa legal fazer isso. De repente, ter um piti, né? No Rio eles falam piti. E largar tudo e ir embora, pegar a bolsa e ir embora. Não acho isso certo, até com as próprias pessoas com as quais eu trabalhei, que eu pude conversar. Depois eu disse, desculpa, não é uma atitude legal você simplesmente ter um xilique, sair e abandonar tudo. Mas foi uma coisa, naquele momento, para mim, impossível de não obedecer. Talvez seja por causa do meu signo, que é Ares. Ares é completamente impulsivo. E eu acabei fazendo isso. Mas não, não recomendo, não. Recomendo que faça essa coisa direitinho. Quer dizer, olha, vou fazer essa transição daqui para lá sem ter que estar um baque tão grande. Porque é sofrido também. Quer dizer, a hora que eu larguei tudo, eu fiquei naquele drama que você fala, o que eu vou fazer? Eu não tinha a menor ideia do que eu ia fazer da minha vida. Até que eu ganhei um CD da Zélia Duncan, escutei e falei, ah, eu vou voltar a escrever. O primeiro era o que tem em catedral. Catedral, Zélia, olha o que você fez aqui, Zélia. Ah, ela sabe, ela sabe, sabe. Eu sou super fã dela. E foi uma influência da música, o que é incrível, de uma canção específica. Qual canção? É uma canção que chama Eu Nunca Estava Lá. Tem uma letra que fala, as palavras eram perdidas nas curvas escuras da vida e eu nunca estava lá. Quando eu fui escutando essa canção, todo o CD, mas especificamente essa canção, eu comecei a me lembrar daquela vocação antiga, do que eu costumava fazer desde adolescente, que me dava tanto prazer e que eu sabia fazer. E por que não? Foi o que me veio à cabeça. Por que não? Eu vou tentar. E aí eu me dei um ano, porque também a gente tem que pensar em grana, em sobrevivência. Então eu falei, eu vou me dar um ano, eu vou tentar levar esse projeto adiante durante um ano. Se não der certo, eu volto a trabalhar, eu vou procurar outra coisa, mas eu vou me dar essa chance durante um ano. E depois de um ano, algumas coisas eu já havia conseguido, então eu continuei. E não me arrependo, é lógico. E antes que a gente passe a falar diretamente desse seu último trabalho aqui, quero juntar algumas coisas aqui. O curso de letras e o curso lá, o trabalho não chega a ser um curso, o trabalho lá na escola, no projeto mosaico lá do Gabriel. É, foi um curso. Foi um curso, de qualquer maneira. É, foi um curso. Muita gente pensa que vai para a escola de letras, para a faculdade de letras, para aprender a escrever, para virar escritor. É bom que se saiba que não é nada disso. Não é essa a finalidade do curso de letras. Nunca foi e nunca será. Então se você quer ser escritor, não precisa fazer letras, não é isso que vai resolver. Não mesmo, não mesmo. E durante o período de estágio que a gente tem de fazer para tirar o diploma e tal, eu vi que eu não tenho jeito para dar aula de jeito nenhum, porque eu fiz, cumpri todo o período de estágio, mas detestei. Mas não, não tem nada a ver. E no projeto mosaico, exatamente, o que aconteceu com a escritora Estela? O que que... ela amadureceu ali, ela surgiu ali, como é que é a história? É, quando eu cheguei ao projeto mosaico, eu já havia escrito Por que os homens não cortam as unhas dos pés, e assim, não sei o que fazer. Escrevi um livro, não sei o que fazer com ele, não sei se ele tem qualidade suficiente, eu estava sem parâmetros. Será que isso é bom realmente? Vou em frente, não vou? Aí eu comecei a ter as aulas e ninguém aprende a escrever na escola, mesmo na escola de escritores. Isso não é possível. Você vai é tomar, vai ter contato com outras realidades, com outros textos, outras pessoas, vai ver qual que é a realidade do mercado, quer dizer, numa antologia você começa a ver, você começa a perder ilusões, principalmente. Você começa a ver que as coisas... O mundo se faz real. Exatamente, você começa a tirar a literatura daquele posto, assim, de uma coisa romântica, daquele escritor sentado sozinho, no alto de uma montanha e tal. Você começa a colocar... Mulheres jogando-se aos pés dele. Não, é, ou no meu caso, os homens. Tirando-se e tal. Todos com as unhas cortadas. Todos com as unhas cortadas, os pés. Aí você começa a tirar toda essa fantasia que tem em cima, você começa a tomar contato com o dia a dia, com a rotina, porque não tem como negar. A gente tem uma rotina muito dura, muito difícil. Quer dizer, além de ser todo o processo ser difícil, o processo, eu estou dizendo, o prático, quer dizer, publicar o livro, a coisa está indo certo, você está divulgando. Além de ter toda essa parte prática, a parte de confecção do texto, são alguns momentos de alegria, porque você tem aquele jorro, assim, imediato, e depois é trabalho em cima do texto para ele ficar redondo, para ele ficar até mais simples. Às vezes a gente tem que simplificar, quer dizer, tirar. Isso demora muito. E é muito trabalho e é muita rotina. É uma rotina como qualquer outra, como de qualquer outro trabalho. Não é uma coisa que, não é um espírito que baixa e o trabalho sai pronto e o escritor é esse iluminado. Ele tem que trabalhar bastante. Ou pelo menos os que querem ter uma produção de qualidade, você tem que trabalhar muito em cima do texto. Às vezes precisa de um tempo de gaveta, né? O texto só vai amadurecer um tempo na gaveta, depois você olhando para ele novamente, vendo outras coisas. Então, o que a escola me deu foi esse senso de realidade. Quer dizer, vamos sair da fantasia e vamos ver como é que as coisas funcionam de fato. E, lógico, conhecer muitas pessoas legais que eu conheci lá, meu noivo, também foi ótimo. Bem, e depois dessa história toda surge, hoje... Hoje, acordei gorda. Hoje, acordei gorda. Muito. Da noite para o dia. Nem sempre é da noite para o dia, mas no meu caso eu acordo todos os dias gorda, mas tudo bem. E publicado pela Roco, que é uma editora grande, uma editora importante. Isso quer dizer que você está... Eu levo a sério a coisa. Muito a sério. É. É. O Hoje Acordei Gorda, ele aconteceu no meio do Porquê os Homens Não Cortam as Unhas dos Pés. Porque eu estava escrevendo os textos do Porquê os Homens e aí saiu um texto cuja personagem central era gorda. É. Passou um tempo, escrevi outro. As histórias são completamente diferentes, mas as personagens têm esse ponto de ligação. Então, quando eu escrevi a terceira história, eu falei, bom, eu não vou jogar num livro três histórias com esse mesmo tema, vai ficar até estranho, esquisito, eu vou fazer um livro inteiro com esse tema. E aí eu fui deixando as histórias virem e quando eu tinha um bom número eu fechei num volume só. Então, ele tem uma coisa legal que são contos, são histórias que vocês... Quantos são? São 26. 26 contos. Ela tem um começo meio e fim, é rápido, é uma coisa ligeira, mas tem a coisa gostosa do romance que termina um tema, mas continua na outra história, é o mesmo tema. E na outra é o mesmo tema. Pontos de vista diferentes, mas é o mesmo tema. E o humor toma conta aqui o tempo todo. Eu estava um dia fazendo uma mesa redonda sobre humor e literatura e perguntaram para mim, quanto que você descobriu que você escrevia humor? Eu falei, agora. Porque eu não... Na verdade, eu não tenho essa pretensão e acho que deve ser horrível você sentar no micro para escrever alguma coisa, porque eu sento ao micro, né? Não no micro, né? Mas em frente ao micro. Para escrever alguma coisa é engraçada, deve ser horrível. Eu escrevo super sério a coisa, mas ela fica engraçada. Que bom, que bom que ela fica com humor, com harmonia. Depois alguém percebe que ela é engraçada. Que ela é engraçada, eu às vezes na hora não. Você falou de música da Zélia Duncan, a Adriana Calcanhoto, queridíssima, a Adriana que já esteve aqui, tem uma canção memorável sobre pão doce, gostar de pão doce e tal. Você conhece a música? Não, essa eu não conheço. Procure ouvir que ela vai inspirar você. É num disco, não é recente não, mas ela conta uma história muito legal desse negócio de comer pão doce, de gostar de pão doce, regime, isso e aquilo, a letra é muito interessante. Agora, a temática específica desse, você falou do mesmo tema e tal, você pode dar assim mais uma pinceladinha para deixar... o livro só interessa a gordos ou não? Não, até teve uma pessoa, acho que foi o comentário, acho que um dos comentários mais legais que eu já escutei, foi uma moça que é magra, super magra, nunca teve o menor problema para engordar e ela disse para mim, olha, eu li o seu livro e eu não imaginava que existissem tantas coisas por detrás da cabeça dos gordos, quer dizer que existissem todo esse universo, eu não imaginava, eu vou até passar a respeitar um pouco mais agora, porque isso nem passava pela minha cabeça, falei, nossa, que gostoso, agora, por que eu hoje acordei gorda? Por que? A maioria das pessoas, eu acho, não é gorda de fato, não tem uma obesidade clinicamente constatada, se sente gorda, acorda, ai, eu estou enorme e tal. Então, uma boa parte desses textos, as personagens, elas às vezes não são de fato gordas, elas se sentem. O que, no final das contas, não faz diferença nenhuma, porque quem é ou quem se sente está sofrendo do mesmo jeito. Quer dizer, a pessoa que não é, não tem aquele problema, mas sente aquilo, se sente daquela forma, ela sofre muito. Isso você vê, por exemplo, num spa, às vezes dizem, por que a fulana foi num spa, foi a um spa com dois quilos só, só quer perder dois quilos, que absurdo e tal e coisa. Mas aqueles dois quilos para aquela pessoa podem equivaler a vinte para a outra, porque ela se sente mal, se pune, se aperta. Então, esse é o sentido do hoje acordei gorda, né? Porque eu falo para pessoas que são gordas e para pessoas que se sentem, que a maioria, a maioria se sente. Não tem ninguém que nunca tenha colocado uma calça justa, deitado na cama para fechar o zíper, feito dieta, pelo menos alguma vez na vida, se sentindo gorda, acordado gorda. Então, por isso o título. Tá bom. Agora, só para fechar aqui a nossa conversa. A linguagem sua, Estela, você mistura na intervenção de personagem, você deixa o mais perto possível da fala, da linguagem coloquial, é isso? Deixo. Nas demais passagens, você trabalha a linguagem um pouco mais... Claro. É isso, né? É. Essa é a preocupação sua, nesse caso específico. É. Eu gosto muito de escrever em primeira pessoa. É. Gosto demais. É. E aí, às vezes, eu tenho que ficar trabalhando bastante num texto, por exemplo, se o personagem é um personagem bronco, é um personagem mais grosseirão, eu tenho que ficar trabalhando para colocar a fala dele encaixada com o modo de ser. Eu não posso colocar ele usando uma palavra mais requintada e tal. Então, quando eu trabalho em primeira pessoa, eu tenho que perceber muito bem qual é a minha personagem. Como é que ela é? A linguagem adequada à personagem. A personagem. Eu gosto de escrever em primeira pessoa e isso acaba me dando muito mais trabalho para colocar a linguagem adequada a cada personagem. Primeiro eu tenho que estruturá-la para depois colocar como ela falaria. Agora, quando é a terceira pessoa e tem só o travessão e a fala ou um comentário, aí eu fico até um pouco mais tranquila. Eu uso até as palavras de uma maneira mais solta, porque quando é só um comentário, a gente pode fazer uma... pode cometer algumas liberdades, assim. Claro, claro. Mas quando é o texto todo em primeira pessoa, como eu gosto de fazer, eu tento nem cair demais para o excessivamente coloquial. Então, eu tento segurar algumas coisas, mas eu não posso perder também de vista a característica da personagem. Então, eu fico ali no meio do caminho. Mas eu gosto dessa coisa coloquial. Eu gosto. Gosto de escrever assim. Stella. Stella. Que você faça o que o seu nome diz que você faz. Ou seja, que você brilhe. Que bom. Deus te ouça. Tá bom. Obrigada a você pela presença. Eu que agradeço. E continue nessa atividade que está sendo levada super a sério. Muito a sério. Muito a sério. Escreva e apareça. Obrigada. Tá bom. Eu vou convidar você agora para ouvir um trecho de uma canção composta por Daniela Nércuri, Marcelo Porciúnculo, Alfredo Moura e Renan Ribeiro, quatro pessoas. Mas o resultado foi bom, viu? Preste atenção. Trio Metal é o nome da canção. A letra tem um jogo de palavras muito bem feito. Vamos lá. Daniela, canta para a gente. Depois eu comento com você. Vamos lá. Pois é, belas imagens aqui. A massa em lata invadia, metida a heavy metal, eletricidade, via nua na ação tropical. Interessante. Primeiro, a massa em lata. Massa em lata, a gente pode pensar, né, de início, uma massa que vem enlatada, né, um, sei lá, um suco em lata, alguma coisa em lata, não é bem isso, não. A massa em lata aqui é a massa vestida com roupas e adornos de metal. Isso é específico de um desfile, né, na Bahia, Carnaval da Bahia e por aí vai. Heavy metal, você sabe o que é, não é? Rock pesado, rock pauleiro. A massa em lata invadia, metida a heavy metal, eletricidade, veja agora o jogo de palavras, eletricidade via nua na ação tropical, via na ação tropical nua. Esse via, é aquele via, não é do verbo ver, não. É eletricidade por meio de, gerada por uma nação tropical nua. Aqui o contraponto entre o heavy metal, essa massa metida em roupas de metal, né, com essa eletricidade gerada pela nudez da nação tropical. E aí o desfecho aqui, um passo plugado, verbo plugar do inglês, né, plug, né, que é o elemento que conecta, né. É um passo plugado no mundo inteiro, um rock prensado pro carnaval. É o tempo no espaço, é um povo em peso, balançando na voltagem do farol. A letra vai longe, um jogo de palavras muito interessante. Eu recomendo a você que ouça a canção em casa, direitinho, e que preste atenção nessa letra e que tente reconstruir os passos aqui que todos eles deram pra montar esse texto carregado de imagens. A linguagem aqui foi usada de forma bem interessante. É isso. Língua portuguesa, nossa língua, nossa língua, nossa língua portuguesa, nossa língua. Você vai ouvir agora um trecho de uma das canções românticas mais bonitas destes tempos, né. Ivan Lins e Vitor Martins, uma letra brilhante, bonita, simples, mas muito bonita do Vitor, a música muito bonita do Ivan. Preste atenção, há uma expressãozinha aí, eu vou comentar a questão da crase, mas você vai ouvir antes. Vamos lá. Lembra de mim O nome dessa canção é Lembra de Mim, uma canção romântica belíssima, singela, com algumas imagens muito bonitas, construídas pelo poeta de Ituverava, Vitor Martins, com bela música e bela voz de Ivan Lins. Lembra de mim, diz a letra, dos beijos que escrevi nos muros a giz. Duas dúvidas em relação a esse caso. Uma pergunta que sempre me fazem, qual é o plural de giz? O plural de giz, giz se escreve com um z no final, o plural de giz é como o plural de luz, é como o plural de raiz, é como o plural de juiz, né. Como é que é o plural disso? É só colocar duas letrinhas, né, a letra E e a letra S. Portanto, plural de luz, luzes, plural de giz, gizes no caso, né. Outra coisa, a giz, escritos, né, que escrevi nos muros a giz. Giz é palavra masculina, e se giz é palavra masculina, esse a só pode ser uma preposição. Nem pensar em colocar um acentozinho indicador de crase nesse a. Por uma razão muito simples. Quando se coloca acento indicador de crase no a, indica-se a fusão de dois as, normalmente uma preposição em um artigo, normalmente, segundo o a é artigo, nem sempre é, mas quase sempre é. E o artigo é feminino, giz é palavra masculina, nem pensar. A giz sem acento. O que certamente deixa as pessoas com dúvida em relação a isso é que nas expressões femininas, né, muitas vezes aparece o acento escrito a caneta, escrito a mão e por aí vai. E essa é uma outra história que a gente já discutiu em outros blocos do Nossa Língua e vai discutir num dos blocos futuros. Você não pede por esperar, eu vou discutir essa história do a mão, escrever a mão, escrever a caneta, escrever a tinta e por aí vai. De qualquer maneira, no masculino, nem pensar. A giz não há certo. Nossa língua, nós, nossa língua. Nós fomos às ruas perguntar ao povo como é uma determinada expressão, que preposição usar numa determinada expressão. Veja lá o que aconteceu, depois eu comento com você. Qual é o correto? Objetos em couro ou objetos de couro? Objetos de couro. Objetos em couro. Objetos de couro. Objetos em couro. Objetos de couro. Pois é, parece que as pessoas se enjoam de certas coisas, não é? E as preposições muitas vezes acabam ganhando um cartão vermelho, não é? Um sonoro, sonoro cartão vermelho é bonito, né? Uma bela figura essa. Você compraria um brinquedo de plástico ou um brinquedo em plástico? Você compraria, sei lá, um carro de aço ou um carro em aço, não é? Uma calça de, sei lá, de tecido X ou uma calça em tecido X? A preposição que indica a matéria de que se faz alguma coisa em português sempre foi D, não é? Sempre foi D. De uns tempos pra cá inventaram essa história do em e muitas lojas que vendem carros oferecem como brinde bancos em couro. Você compraria bancos em couro? O banco sempre foi de couro, o copo sempre foi de vidro, não é? A roupa sempre foi de pano, não é? E por aí vai. O banco sempre foi de madeira ou de, sei lá do que, de um outro material qualquer, não é? Não há por que usar a preposição em aí, é mera frescura, não é? E não caia nessa tentação dessa frescurinha aí, não. Continue usando a velha e boa preposição de para indicar o material de que se faz alguma coisa. Bancos de couro. Seja lá o que for, de couro e não em couro. É isso. Língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua, nossa língua portuguesa. Nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa, nossa língua portuguesa. Nossa língua, nós.